Fala galerinha do canal, estamos aqui para mais um vídeo, né filha? Sim Hoje nós vamos mostrar os bonecos do Benjamim no Pistobogás E vamos jogar uma partida com alguns deles É, eu quero mostrar até meus personagens que eu comprei Então Que eu consegui comprar na coleta Mas vamos escolher 5 personagens que a gente vai jogar, né filha? Sim Ó, eu comecei, oxi Eu comecei comprando esse, ó Opa, esse daqui, ó Qual é esse, filha? Sim, eu comecei comprando esse E depois eu comecei comprando esse Esse daqui Esse aqui eu já comprei E esse também Esse aqui eu comprei Esse, esse e esse Começa lá de cima, filha, vem descendo um por um Qual? No nube Ok Ele vai passando para o lado Tá Ó, daí a gente tem que fazer isso daqui, ó A gente tem que pegar o impulso dele, né? Né? Não É só porque é para É para mostrar os personagens A gente tem que pegar o impulso, né? A gente tem que pegar o impulso, né? A gente tem que pegar o impulso, né? Essa menininha Esse aqui, ó Esse aqui é o vovô Esse aqui é o veio O veio, ó Esse daqui é o rico O rico É rico também? Esse daqui é um bombeiro De fogo, né? Esse aqui é um chapéu Esse daí é o que dirige os navios Não Não Sim Os navios grandão na água Ou é... É o pirata? Não, ou ele é... Não, pai De avião Ô, pai Piloto do avião Ô, pai Mas, ô, pai Quem dirige os barcos são os capitão Os capitão? Mas é um capitão ou... Mas os capitão usam o chapéu Não é desse jeito Esse daqui Ó Esse daqui É o trabalhador que tem luz no chapéu O trabalhador que tem luz no chapéu Olha, esse aqui eu já mostrei, né? Esse aí é um nadador É um nadador Depois de um tobogã E esse... E esse daí? É rico É rico também? Esse aqui é um... Ele dirige moto É esse? Não, é um astronauta, será? Ou é um dirige moto? Esse daqui dirige moto Esse que é um astronauta Ah, verdade E esse aqui é uma raposinha, eu acho Uma raposa? Esse daqui, ó Tem uma arma escondida aqui, ó Esse daí é o investigador Ela tem uma arma aqui Sim Ele fica investigando os crimes Ó, esse aqui parece um monstrinho Que fica lá no vento Aham Esse aqui é um sobichado Aham Esse aqui é um astronauta Esse aqui é um leão Um leão E esse daqui é uma rainha Uma rainha Esse aqui é um tubarão Um menino tubarão? Sim Esse aqui é um ursinho Aham E esse é um durado Tá, vamos escolher então Cinco personagens pra nós jogar Ok Pode escolher Vou escolher esse Esse E quando vou escolher? Esse aqui O leão Esse Mais três Esse aqui E esse Quer dizer Esse daqui Mais um ainda Mais um Quantos? Cinco Então É, cinco tá certo Vai, tá enganado Ó, nós vamos começar com o que? Ah, esse é o pecado Esse personagem Coloca pequenininho Mais uma vez, né? Vai começar com o rico? O rico verde O rico verde O rico, sabe que tem rico preto? Rico verde Rico verde Rico verde E branco Branco Será que a gente vai... Parece tudo normal, né? Bom, a gente vai... Eu vou escolher os personagens que eu quero, tá? Tá bom E depois já é tu, tá? Depois vamos mostrar quantas coroas você tem pra galera? Sim Ó, pelo nome que eu mais gosto Mas sou eu primeiro Sabia que sou o nome mais bom Ó, esse cara tá na minha cara, gente Pera, primeira fase aí Primeira fase de passar, exercício E assim, a fase que eu mais gosto E assim, a fase que eu mais gosto Essa fase é que eu mais gosto, galera Que eu perdi aquela fase do tubulgão E veio assim, eu fui chorando É, chorou aí Ó, ó Esse negócio não tá mais, né? Aita, pega Tomei um chup Ai, ai, ai Adeus Adiantei Ai, doentei Ai, doentei Engoço assim, né? Nossa Isso é difícil, né? Eita, pega Tomei um chup Tomou um chute Ó, onde que eu vou... Ali, ó Tomei um chup Esse negócio incomodando Agora sim A gente vai ali Tu Quer ver o track que eu vou fazer? Quê? Quê? Uiii Nossa Esse não foi Parece o Hulk Olha o sogro O Hulk, tá? Tá Olha o sogro Olha o... O que é o que é? 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 5 pessoas já passaram 6, falta 10 valinhas 10? Oitada Eu fico caindo Posso mais gostar, porque eu acho Eu acho que eu faço muito Eu sou mais 5, mas mais 2, ó Chato Chato, porque eu tava indo te gato Agora o pai vai tentar uma vez Pai, eu tava indo e me chegava ali e resolve ir Passando a combina Vai tentar, posso andar então? Mas tu tem que ir com esse personagem que eu fui Sim, o pai vai com esse personagem Tu tem que ir com esse personagem Tu tem que ir com esse personagem Qual personagem eu escolhi que eu tenho que ir? Tá Sabe que o do mesmo do Rio Eu testei o mundo lá no Bloco 10 A gente só perde, entendi Queria descansar Né galerinha? Tu já viu isso? Eu gravei pra tu ver Gravou pra ver? Não Pra galerinha E não viu o vídeo Será que é o que eu mais gosto do que ele vai ir? Qual que é o né? Ninguém vai ter o que eu mais gosto Posso ir? Eu gosto ir Meu nome é Gabriel Eu sou muito bom É só um O que é que eu mais gosto do que eu mais gosto do que ele vai ir? O que é que eu mais gosto do que ele vai ter? O que é que eu mais gosto do que ele vai ter? O que é que eu mais gosto do que ele vai ter? Parece uma estrela voando Quer dizer um tubarão né? Eu queria um tubarão de tiago Nossa, isso é que o tubarão não acaba mais Não acaba A gente chega até, sabe aquilo? A pena a gente chega até, muito bom Eu vou boiar aqui um pouquinho, tá? Eu queria passar mais uma ponta lá Essa parte aqui, mas não consegue, né? Pra gente passar lá pra gente Mas eu passo, oh pai, eu fiz uma burla aí, tô quase chegando Ah, é? Boa essa parte aqui é muito boa Eu pensei que eu ia cair, oh pai, deixa a camiseta que vai cair em minhas costas E aí Tá pegando, cair, 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 cair Tá pegando, cair, cair, cair Cair, 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 cair Cair, 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 cair Muito rápido, né? Cair, 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 cair Dois já passaram, viu? Três, três já passaram Três, cinco, 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 cinco Cinco, 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 cinco Ganhou a primeira Agora a próxima é só oito que ganha, né? Depois é só um que ganhar, que eu vou mostrar Eu vou mostrar que você coroa, já não tem Será que eu tenho alguém certo? Tem mais, tem mais Tem mais Ah, oito que ganha, né? Quero saber? Agora é só oito que passa, né? Não entra super baixo Se levar uma boa, deve parar no tubo, né? Psss! Ele não cai Tá entendo aí? Tem que ganhar dinheiro ali? Tem que ganhar dinheiro? Sim Vou pegar uma parte difícil, né? Que é essa E ele aqui na pontinha Ele não torna isso Ó Ai meu Deus Ai meu Deus Parece que conseguiu Agora O abatatinho O que já ganhou? O abatatinho ganhou ele primeiro Esse aqui é o que eu tenho Meu Deus, essa menininha é muito ruim Só passou dois até agora Pai, essa menininha é muito ruim Lembrando que se der o tempo ali E não passar mais ninguém Só os dois vão escutar a outra fase Pai, senhor Já tô com dois minutos Será que é isso? Só dois minutos Eu sou coisa Ninguém chega mais na minha chegada Exato Eu sei porque ninguém passa mais na minha chegada Eu sei porque ninguém dá uma passada na minha chegada É muito difícil, né? Né? Esse negócio é muito chato Esses negócios vai ficar dentro da praia Olha a menina vai ter Muita no colher, só do chão Tem um cachorro Tem aquele horo Tem um cachorro Tem um cachorro Porquê Ela tá perdida O menino que vai perder Número já sei sem nada E tu vai, pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Acabou, só mais uma barra Só mais uma barra Só mais uma barra E o quê? Vamos pra próxima fase Será que é o que é? Será que a batatinho chegou em vermelho? Será forte né filho? Mas eu confio em você Ah, parece que é muito difícil Não vou nem falar, parece que é muito difícil Sim, parece que é muito difícil Parece que é muito difícil Eu tenho que confiar em você Meu carinho é muito forte Pega o outro plástico, ele perdeu, ele caiu Pode, 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 pode Mas você volta, vai, eu tá Pega outro personagem Eu não vou nesse bloco dele Minha cara tá, a cara tá muito estranha Olha ali Tá estranha tua cara? Olha ali, tudo branca Mas tu é branco Sabia que a cara da Laura é a carne branca A Laura é branca? É Ela não come, ela não come Eu acho, né pai Só besteira ela come Eu acho Esse, esse, esse cabelo não fica, galera Não fica certo pra frente, ó Tem um redeno em branco Ô pai, eu ganhei essa partida Mas é a minha vez ainda, né Que eu ganhei essa partida Ela não me encosta Eu quero fazer A primeira não deu certo, galera É, mas agora eu acredito que ele vai conseguir Agora Eu vou passar e ver esse menino Sabe o que tem, né pai? Aquele, aquela coroa Aquele, aquele cabeça ali de nanador Não Ó, eu cheguei no primeiro lugar Que ele não queria passar, né? Filipe, na primeira etapa Já passou da primeira O pai, eu acho que essa menina vai ficar Eu tô conseguindo, ó Dois joguinhos, três, quatro, cinco, seis, sete Eu acho que ela vai perder também Ela não vai pular essa menina Eu acho que não Não vai pular essa menina Ó, nós dez Onze Doze Doze Caí de novo Treze Carpeões quinze Dezessete, dezessete Perdeu? Eu tava confiando que eu teria Até a coelha perdeu Pai, pai, pai É, aquela coelhinho da pessoa Ela só queria perder mesmo Olha Ainda bem que ela saia muito chave Olha, o sol fica caindo pra frente Essa menina é inchada, ela tem a primeira Que a menina já tá na frente É, eu tô morrendo É, eu tô morrendo É um grandão É um grandão É, eu não sei do que eu sei Que vai ganhar essa fase aí Fica, eu esqueci de esperar Nossa, quase que a bomba está tudo na tua cabeça É isso, mãe Vai se queimar? Vai se queimar Vai se queimar, vai se queimar Nossa, que radical esse beja a minha É Nossa, que radical esse beja a minha Nossa, que radical esse beja a minha Pai, eu subi a rampa sem as mãos É, sacaixinha em primeira Não, eu já tá lá no frente Será que não? Poxa, eu acho que eu passei dela Você vai ser o primeiro? Tchau A primeira fase em primeira, a segunda fase em primeira Mas será que é até o seu presidente? Cabeça de brócolis É uma árvore Isso é o bruxo do malo? Sim O bruxo é perdi 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 Será que? Achei que deu sim, né? Pai Achei que deu sim, né? Pai Agora ele tem que prestar muita atenção Sem brincadeirinha agora Agora é É pra ser campeã agora? Olha, eu vou fazer aquele negócio em sua boca Vai fechar Pensa atenção agora, né? Agora Dois já perderam Dois, mas como dois? Agora é a última partida Só do bruxo Não dá pra eles dar o seu mapa Eles não tem só Eles já perderam, galera Será que aquele Allen ali tem só cor? Ah, não ganhou Não ganhou Não ganhou Não ganhou Pronto Foi o campeã Foi o Pepe Bati Agora vamos mostrar as coroas pra eles Será que eles vão adivinhar quantas coroas nós tem? Então adivinhe aí, galerinha E eu acho que ele tem uma Uma coroa Não? Duas? Não Três? Não Quatro? Não Aí eu desisto Vai lá mostrar pra eles então Noventa e cinco vitórias, filha Oito mil troféu Você é muito boa nesse jogo, ó E você é nível trinta e um Benjamin Kids Agora é a vez do pai Agora Oxi Vou comprar Não Agora Agora o pai vai mostrar como que se joga, galera Vai Opa Muda o personagem pro pai Não, pai Você muda o personagem? Não Vamos pro outro personagem O pai E você não Então vai Vamos lá, galera Quem confia no pai aí Manda um like, né filhão? Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Se inscreve no canal e deixa o like Galera, nós temos que fazer um vídeo ali E ativa aqui um sininho Da pista ali Da rampa E... E coloca um coração Um coraçãozinho? Eu gosto dessa fase Eu gosto dessa fase, pai Mas tu sabe que eu gosto Mas daí o pai não joga nenhuma Você joga todas? Todas? Tu gosta? Oi, pai Tu sabe que eu gosto dessa? Essa é a fase que eu nunca joguei Ai, meu Deus Tô muito louca Tá ali Galera Ele gosta de todas Daí quando o pai vai jogar Ele gosta e ele tem que jogar aquela fase Sabe que tem uma que ele não gosta? Eu sei, eu sei qual Qual que você não gosta? Eu gosto do... O que você não gosta? Mas se você perde, você não joga então Você é muito bom Eu acredito que vai passar em primeiro essa, meu irmão Parece que deu um strike, né? Olha aí Você não deixa nem os outros ganhar Só você que ganha Olha aí Mas que coisa linda Olha! Só um caninho já Vamos ver um que eu acho que vai chegar na final Aquele ali Eu acho que o galinho vai chegar na final Será? Essa daí vai perder Essa vai perder? Não tem o local Meu Deus, coitado Não vou ver Mas o galinho só que quer tomar em cima Esse daqui já está cheio muito tal Galinho Galinho Franguinho Franguinho Quintinho Não, não Quintinho Quintinho mas Olha ela chapéuzuda ali Qual? Caiu Caiu Essa daqui É feia É uma casca de banana Eu acho que ela está na mafai Ô pai Nossa, eu tenho bastante Essa é uma galinha não ganhou Olha o pai Olha o pai A gente sabe que quando alguém ganha tem que de novo. Depois eu deixo ninguém ganhar, tá? Então tá. Quer que eu vá? Não, não tem nada. É oito. Muito fácil, gente. Essa fase é o pai do Gui não, a gente sabe, pai do Gui. Sim. Ih, já vai ganhar aqui. Pronto. Não tem muito pouco, não deixa ninguém ganhar. Mãe, eles me enganou. Vamos ver a última agora. Todos passam em primeiro, vamos ver essa última. Faz assim, faz assim pra mim, faz assim. Faz assim pra tu? Sim, mas eu queria ficar no meio, gente, eu nunca pico no meio. Não precisa só pegar um soco, né? Não vai saber, vai ter o Master no soco. Caraca, vocês não podem encostar na larva, senão você vai eliminar. Olha, eu quase me enganei. Um já caiu. Não, eu não tenho pra te perder duas. Aqui que caiu. Calma, calma. Aqui que caiu. Aqui que caiu. A cara de cueca aqui. Sabe que tem dois, cueca aqui. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Ih, só um caiu até agora. Olha, o Gui tem que se empurrado, viu filho. Tem que ter cuidado se ele se empurra. Dois caiu já, filho. Dois, já? Não tenho pra te perder duas. Calma. 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 Com três caiu, filho. Quatro, tá aí filho? Um negócio aí. Ah, vamos lá. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Cinco, calma. Cinco, cinco, cinco. Calma, dois. Carma, calma. Calma, calma. Meu Deus, o que caiu, meu Deus? O flecha na cabeça. Agora, veja pai, não deu essa galera. O beijamim tava muito confiando que ele ia ganhar e foi muito bem. Mas ele tropicou numa pedra ali, caiu. Ô pai, eu acho que alguém me empurrou, a hora que eu ia pular. Vai, filho, agora pai vai, e dourado. Olha, ela dourada. Sabia que eu consegui essa esquina, olha o tanto de laranja ali. Essa esquina é extra, sabia? Eu vou coelho dourado. Ei, dourado, ei. Sabe que o nome dele é... Será que eu vou passar a primeira parte, a primeira fase? Pai, sabia que o nome dele ia sair? É, aqui. Eu gosto dessa, mas eu deixo passar. Será que vai conseguir? Eu acho que sim. Nunca jogou, se joga, e só fica perdendo. Tem que prestar atenção, pai. Ó, aquele menino, atenção, cuidado. Ele volta e fala pra mim. Ah, é isso aí. Não, não, aquele ali ó, que pulou e caiu. Pudududu. Eu já dei um novo, vai. Não, pronto, de novo, vai. Posso passar a fase pra folhinho? Deixa passar a fase pra ele. Deixa eu passar a fase pra folhinho. 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 Eu passei na primeira parte, galera. Ó, pai. E agora eu? Eu passei pra tu? Mas eu vi na minha. Pegou pra você que tava na minha mão? Mas eu também, tu que tava na minha mão. Aquele que tava no soco, ele caiu? Ele ganhou? Hum, hum. Mas eu achei isso aí. Mas que burro, né, pai? Não, não, não. É, mas aqui? É, mas aqui. Que tadinha, tem que ficar aqui, né. Mas que assim que é um perigo. Ele não lembra. Ele é um bruxo. Ele é um bruxo. Um, 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 um personagem. Mas você não teve sorte de ganhar um personagem. É esse daí que perdeu. Agora vamos ver qual fase que o pai vai jogar. Agora só o oitinha, né? Pudududinho, peça só um, 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 um. Vou ganhar uma torcida com o pai e com o pai velhinha. Gente, gente. Mas eu gosto dessa fase. Eu tô, ó. Eu gosto dessa fase. Mas eu gosto dessa vez. É tudo bem Essa não pode coçar na larga. Sim E eu acho é bom Oncada É só mais essa aqui, não dá para só mais essa, aqui é só mais a corrida do seu lado Galera, essa vai ser a nossa última partida, vamos torcer para ganhar uma coroa, a gente ganhou uma hoje, vamos torcer para ganhar a segunda Ah, vamos pro Chico Tá só em segundo galera, lembrando que é oito que passa essa partida e a última rodada é um que vem Um paus, esse é que é oito 5, eu galei Só mais to Enterprise Só 2 ganhas Olha só você hein Rubina Quem aqui vai ganhar, será, vai? Quem ganha será? Brasada da larva Vem novo? Quem vem será, vem só um que vem Tá muito rápido Deus, o que está acontecendo que estava acontecendo que estava acontecendo Que faço, o que está acontecendo que estava acontecendo Vai, vai, vai! Meu Deus! Vai, vai, vai! Olha, olha! Meu Deus, vai! Meu Deus, caiu! Meu Deus, caiu! Quase! Que chato de porra! Vamos tentar na próxima. A gente jogou acho que 5 partidas e conseguimos ganhar uma coroa. Mas está bom, né filha? Joguei em duas. Duas. Joguei em uma. Na próxima a gente vai tentar mais, beleza? Tchau, tchau! Pede para se inscrever no canal. Deixe o like. Compartilhe com os amiguinhos. Compartilhe. E vamos em busca de mais coroa. Tchau! E coloca o coração aqui embaixo. Coloca o coração vermelho. E deixa o sininho aqui embaixo também.